Apitou, acabou! Vasco! Vitória, vitória! O clube de regatas, Vasco da Gama voltou! O gigante voltou à elite com vitória! Com muito sofrimento! Na camisa pesada, na cruz de Malta, o coração! O Vasco vence o Atlético em Minas Gerais! Vasco 2, Andrei Santos e Gabriel Peck! Atlético! O Maurício Lemos! Que loucura, torcedor vascaíno! Começamos bem aqui na Tupi! A transmissão pé quente foi sofrida, mas o dia 15 de abril de 2023 fica marcado! Noite Carioca, dia Carioca! O Fluminense venceu por 3 a 0 o América Mineiro, o Botafogo bateu o São Paulo por 2 a 1 e o Vasco da Gama pegou uma encrenca! Atlético no Mineirão lotado! E vence por 2 a 1, Dê Aranha! É rapaz, olha, eu sei o sofrimento que o torcedor do Vasco passa ao longo desses últimos anos, né? Porque eu sei da grandeza do gigante que é o Clube de Regata Baixa Gama, assim como eu respeito a grandeza do Clube Atlético Mineiro, que é outro gigante do futebol brasileiro. Só que o Atlético Mineiro tem um elenco muito qualificado. A gente, né, as alterações que o Atlético faz, o Vasco não pode fazer. É a mesma que o Flamengo faz, é a mesma, de repente, que o Palmeiras pode fazer. Também o nosso querido Fluminense, que joga o melhor futebol desse país, não é mesmo? Então, são elencos muito melhores do que o time do Vasco. A gente fica triste e fica muito preocupado, não é pela luta e intensidade dos jogadores do Vasco, não. Até o Pedro Raul correu, faz um condenado. Mas tem determinados jogos que o técnico tem por obrigação fazer a leitura do jogo. Hoje o Pedro Raul não poderia ter ficado até o fim. Não, o Pedro Raul é pereba, ele é ruim, foi o pior jogador em campo. Não, não é isso. O jogo pedia um jogador de velocidade. Por quê? Porque o time do Atlético, desde o primeiro minuto até o último, jogou com cinco atacantes. Nunca se preocupou com o setor defensivo. Pagou preço altíssimo por isso, porque com dez minutos perdia dois a zero. E as alterações que o Barbieri fez, ele até pode ter acertado, na maioria delas. Mas, infelizmente, ele não enxergou o mesmo jogo que eu enxerguei. Se ele tivesse tirado o Pedro Raul e colocado um jogador de velocidade, ele teria a opção da bola longa, que o Vasco não teve hora nenhuma. Dominou os primeiros 33 minutos de jogo, poderia ter feito o terceiro gol, acabou levando um gol do Atlético, aquela bola jogada para dentro da área, e leva um gol, já o 50 do ar deu 52, e o segundo tempo, o Vasco só teve um ataque. Numa bola cruzada para o PEC, que cabeceou para o meio da área, e o Gemerson, zagueiro do Atlético Mineiro, quase fez o gol contra. Foi só. Você não ouviu falar no Everson, goleiro do Atlético Mineiro. Então, o Vasco foi assim até o fim. Que atuação defensiva. Valente, o Vasco. Jogadores da parte defensiva do Vasco. O Puma foi um herói agora no fim do jogo. Nossa senhora, apesar de ter errado nessa última bola agora, que é o Brigol, ele perdeu a bola, ele podia ter dado o balão para frente. Ele perdeu a bola, mas olha, atuação do Puma. O que jogou o Robson Bambu, o cara não errou. O Léo Pelé. Que chegou sob muita desconfiança. O Léo Pelé, que eu estou dizendo, não é Léo Pelé, que ele não gosta que chame de Pelé. Ele parecia o Pelé. Porque ele não errou nada. Esse menino é especial, Dan. Esse menino é especial. Ele é o melhor zagueiro da atualidade do futebol brasileiro hoje, é o menino Léo. Como jogou o Piton, que cansou. O menino Rodrigo é incansável. Como foi o Andrei, como foi o Jair, isso é a parte defensiva. E o PEC? E o PEC, que construiu as jogadas ofensivas. E participava ativamente da marcação. Eu disse para você que ele não pode ir até o fim. É impossível o jogador jogar da maneira que o PEC tem que atacar, tem que defender. E é o lado direito do baixo que é o seu melhor setor. Com o Puma e com o PEC. O lado esquerdo tem dificuldade. Apesar do Piton ser tecnicamente um jogador precioso, falta um homem daquele lado. Porque o Alex Teixeira joga mais centralizado e quando vai na beirada ele não tem velocidade. E na frente fica o Pedro Raul, que é um atilheiro. Se a bola chegar para ele, ele vai marcar gols. Pode ter certeza, torcedor do VAC. Mas hoje foi um sufoco só. E o segundo tempo, apesar do domínio absoluto do time do Atlético, chance clara de gol só foi ter agora no final. Com o Paulinho que perdeu uma grande chance. Teve agora a atuação do goleiro, Léo Jardim. Foi fundamental. A tranquilidade, a calma e as defensas que ele fez no final. Não tem como não colocar num naipe defensivo de vários jogadores que eu poderia escolher como craque. Mas se você me permitir, em homenagem a você que é o brabo, eu vou escolher o Léo Jardim, goleiro do VAC, como o brabo do jogo. Mas parabéns ao setor defensivo, ao PEC, enfim, ao Alex Teixeira, que não é mais aquele jogador do ano passado. É muito melhor. E a certeza, Rafa, apesar de eu escolher ele como o baranda do jogo, o pereba do jogo, o Pedro Raul, eu acredito nesse jogador. Eu também. Porque ele tem qualidade. Ele me lembra o Tiquinho Soares do Botafogo. Jogador de habilidade, técnica, que é um atilheiro. A hora que o Jogupiti e o Vasco puder atacar mais e a bola chegar para o Pedro Raul, pode ter certeza de que ele vai fazer o gol. Mas parabéns a você, torcedor do Vasco. Você merecia essa vitória. Muito bem, você que me ouve. Dois cariocas, nessa rodada, três vitórias. O Vasco foi que pegou o maior sufoco. Venceu o Atlético Mineiro e no Mineirão, com esse elemento que o Atlético Mineiro tem. É candidato a título. E o Vasco não é candidato a título. O gigante clube de regata Vasco da Gama vai voltar a ser gigante de vagazinho. Eu acho que o Vasco fará uma boa campanha no brasileiro. Rafa, meu querido, vai ser de pré-libertadores, com possibilidade até de vaga direta. Sim, esse é o campeonato do Vasco e para mim do Botafogo também. O Fluminense não. O Fluminense é candidato a título. E eu espero também que o Flamengo se reencontre, porque tem elenco para isso. Complementando, Dé, eu espero duas coisas também. A primeira é que o Vasco traga um camisa 10 clássico, porque a história do Vasco pede e esse elenco pede também. E o Pedro Raul também vai ser muito mais bem servido. Com toda certeza, e parabéns a você, primeiro jogo teu. É pé quente, Dé. Não, assim como nós também fizemos o primeiro jogo, acho que foi o jogo do Fluminense. Fluminense e Resende. Que o Fluminense também meteu uma piaba lá no Resende. Mas é isso, é a grandeza desse gigante. Aliás, eram dois gigantes em campo hoje. Mas eu sei que esse gigante, que estava um pouco adormecido, ele vai acordar, como já acordou hoje. Eu quero mais. O torcedor do Vasco quer mais, sabe por quê? Que ele merece. Não pode terminar um jogo da maneira que o Vasco terminou. A grandeza do time não aceita o negócio desse, assim como o torcedor rubro-negro, não aceita. A derrota para o Fluminense, a maneira que foi, passiva. Uma decisão de campeonato. Foi um vexame do Flamengo. Vexame que o torcedor é que sente. Eu sei, meu querido torcedor do Vasco, que você está alegre, está feliz, está dando cambalhota de felicidade. Mas você foi mal acostumado. Você merece muito mais. E o que nós queremos ver é o Vasco disputando títulos. Não é participando de campeonato. Muito obrigado ao Clube de Regata Vasco da Gama por esse presente para mim de aniversário que eu faço amanhã, 74 anos. Parabéns, Aranha. Dá aqui um abraço, Aranha. Um abraço para o Bearanha. Feliz aniversário. Feliz tudo, meu querido.